Vãozinha Tá ruim Tá ruim? Uhum Tá ruim Ai, tá com gosto estranho Tá ruim por quê? Ai, não tô gostando, vó Tá com gosto estranho, vó Não tô não Tá horrível, vó Tá bom, vó Tá gostoso? A vó não come A senhora acha que tá gostoso? Eu não sei, não vou Ela não come porque ela não gosta de ovo Mas tá uma delícia, gente Brincadeira, vózinha Vó, quem que é a sua neta preferida? Quem que é a sua neta preferida, vó? O quê? Quem que é a sua neta preferida? Foda-se Minha vó é uma benção de Deus Minha vó tem 55 netos Não, tem mais, né vó? Ela é tipo a mais de metas Ela tem 85 anos Uma excelente mãe, uma excelente vó Uma excelente bisavó Ai, a Rebeca Né, vózinha? Uhum Acabou Acabou, vózinha? Acabou? Tem massa ainda, vózinha É isso aí, vó Manda um beijo pro pessoal Acabou Chama os cachorros Cachorro? Faz Uh, 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 uh Ah, não Faz Uh, 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 uh Faz vózinha A minha mãe sim Me dá um beijo Deus abençoe a todos